Pegamos um ônibus 812, próximo à estação de Bangu, e saltamos aqui na estrada Guanducena, próximo das placas. Bem-vindos ao Parque Natural Municipal da Serra do Mendanha. Olha onde nós chegamos, gente. Quando vocês verem essas placas, é indicando que chegou. Bem, gente, agora iremos virar nessa rua, a Rua Caminho da Caixinha nº 315, que é o Parque. Vem comigo! Olá pessoal, bom dia! Bom dia! Somos do canal Janeiro Passeios, eu sou a Mônica. Eu sou o Michel. Estamos aqui hoje no Parque Natural Municipal da Serra do Mendanha. O Parque Funciona de Terça, Domingo, de 8 a 17. Bem pessoal, para ter um trono de latiria, é obrigatório a uso de máscara. Não se esqueça de terça. Vem comigo! Aqui é uma biblioteca, uma geladoteca. Uma biblioteca assim, em forma de geladeira. Vamos pegar o livro aqui para mim. E aí Música Aqui tem umas duchas, mas no momento elas estão desligadas, agora iremos para a outra parte. Música Bem pessoal, como vocês podem ver, bem aqui pela entrada é um lugar que tem banheiros, tanto masculino quanto feminino. Música Como vocês podem ver, aqui tem mesa para fazer lanche, caldário, banheiro, uma infraestrutura muito boa. Música Bem pessoal, como vocês podem ver, aqui tem uma piscina de água natural. É uma pena que ela esteja desligada no momento, porque como estamos em época de pandemia, então não está podendo tomar banho aqui. Essa piscina natural, ela é o antigo reservatório da fábrica Bangu, atual Shopping Bangu. Verdade. Olha quanta história aí. Vamos conhecer um pouco mais desse lugar. Vamos ver se essa água aqui é melhor do que a água da Sedai lá do Rio. Bem melhor do que a água da Sedai, hein. Água da fonte, água direta da fonte, ó. Que beleza. Que maravilha. Coisa de Deus, hein. Coisa de Deus, né. E o legal desse lugar é que por aqui tem várias medas espalhadas, que dá para fazer lanche, piquenique. Muito bom. Música Fazendo um lanchinho aqui, um piquenique. As coisas mais simples da vida são as melhores, né, Mônica? Não gasta quase nada. E é muito bom. E é muito bom. Música Aqui temos uma área de lazer para as crianças. Um parquinho. Música E olha o que encontramos aqui, que coisa é linda. Uma cachoeirinha. Música E olha o que encontramos aqui, que coisa é linda. Olha gente, nessa ponte nós estamos encontrando essa cachoeira. Olha que coisa linda, gente. Mônica e eu agradecemos a Deus por mais um dia maravilhoso que nós estamos tendo, por essa paisagem muito linda, por essas árvores, por esse ar puro. Agradecemos a Deus pelas dádivas, pelas bênçãos, pela água, pelo ar que nós respiramos. Agradecemos a Deus por tudo. Agradecemos a Deus por estar vivos. Mais um dia, Mônica e eu agradecemos a Deus por mais um dia, Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo que tu criaste. E aí, Mônica e eu agradecemos a Deus. Mônica e eu agradecemos a Deus. Música Bem, pessoal, como vocês podem ver, aqui temos uma trilha circular. Essa trilha da ponte, lá naquela parte da ponte, a gente tem a cachoeirinha e iremos sair na parte dos lazer. A gente tem a parte das mesas, a gente tem a parte da piscinice. Música 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 É ótimo, gente. Música 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 Alô, prefeitura, alô do Tupaz, vamos conservar isso aqui, porque isso aqui é para a população da Zona Oeste. Música Esse é o prefeito, tem que conservar melhor essa área, né? Porque, poxa, um lugar tão bonito desse, tem que melhorar isso aqui para a gente, para a Zona Oeste. Música Essa ponte da árvore, ela podia estar melhor conservada. Antigamente isso aqui era um mirante, e olha como é que está. Música Alô, Bangu! Música Hoje o canal já era para você estar aqui no quintal de casa, bem pertinho da nossa casa. Olha que beleza! E para chegar aqui, Mônica, basta pegar o ônibus 812 ou então uma van. E quem quiser vir de carro, pode vir também, gente, pela Avenida Brasil, seguindo a Estrada Gandu do Sena. É fácil ainda chegar aqui. Bem, pessoal, é bom também passar repelência, porque a criança faz essa trilha, por ter muitas árvores, tem um pouquinho de mosquito por aqui. Bem, pessoal, como vocês podem ver, nós temos informações aqui referentes à árvore que deu origem ao nome do nosso país, que é o pau-brasil. Ela tem mais de dois metros. O pau-brasil está em extinção por causa da exploração dos portugueses na época do Brasil-colônia. Veja o que faz ali. Nós estamos encerrando o nosso passeio. Eu gostei muito do parque, mas, porém, porém, né, Mônica? Eu achei que devia ser mais preservado pela prefeitura, que a prefeitura devia dar uma atenção maior a esse lugar, que é um tesouro aqui na Zona Oeste, um tesouro em Bangu. Nós moramos aqui perto da Redondeza e gostamos de ter um lugar bem conservado, bem preservado e bonito como esse para estar passeando. Nós merecemos, né? Esse lugar merece mais cuidado, né, gente? E, assim, esse lugar é muito bonito, né? Essa natureza, essa cachoeira, né, que tem esse nó de queda aqui, né? Uma beleza, uma coisa maravilhosa de Deus. Bem, pessoal, eu não sei se vocês sabem nesse detalhe, mas esse parque, ele fica no bairro de Jericenó, fica entre a Zona Oeste e a cidade de Mexica, na Baixada Fluminense. E é muito legal. Verdade. Não se esqueça de... De deixar o like. Ativar o sininho. E se inscrever no canal. Tchau! Ah, e mais um detalhe, gente. Uma coisa que é muito importante pra nós é vocês deixarem nos comentários sugestões. Ai, que a Nuda sobe. Tchau!